Fala Elite Gamer, tudo bom? Aqui é o Brum para mais um vídeo do Star Citizen para a gente ver aqui o que tem de novo na versão Alpha 3.9. Então vamos lá. Bom, eu esperei um pouco, tá, para fazer esse vídeo, porque, primeiro, porque eu não gosto de ficar fazendo vídeo do que eles falam que vão fazer. Eu prefiro fazer vídeos do que eles fizeram efetivamente, porque, infelizmente, a empresa que desenvolve Star Citizen, muitas vezes eles falam demais, né, vão fazer isso, vão fazer aquilo e não fazem ou atrasam muito, beleza? É por isso que eu esperei o pet sair, esperei, joguei ele um pouco para ver como que está, até porque, se tivesse igual a versão anterior, que é a versão 3.8, eu acho que eu nem estaria fazendo esse vídeo aqui, tá? Porque a versão 3.8 foi uma daquelas versões que eu nem consegui julgar de tão bugado que estava. Tinha uns bugs muito chatos que, enfim, você estava julgando, te dava um desprazer de julgar o game de tão chato que era o bug, sabe? Então, por exemplo, você não conseguia abastecer sua nave. Eu falei, vamos esperar essa 3.9 sair, vamos testar. E aí sim, depois de testar, eu pego e falo o que tem nela. Ela saiu, está assim, bem melhor do que a 3.8, corrigiram muitas das coisas chatas que tinham na 3.8. Ah, outro bug horrível, era sua arma cair, você trocar da pistola para a submetralhadora, a sua arma cair no chão, sumia, você perdia as coisas. E corrigiram tudo isso no 3.9. Corrigiram a questão do abastecimento, corrigiram a questão da sua arma caindo e desaparecendo, corrigiram muito a questão do servidor caindo o tempo todo, eu estou tendo muito menos crashs, o servidor está caindo muito menos. Então, está uma versão legal, está uma versão que dá para você julgar numa boa e dá para você se divertir. Se você, é claro, tiver um PC compatível com o jogo. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo para você ver se o Star Citizen roda no seu PC. E o que teve de novo nessa build do Star Citizen e eu vou seguir aqui a página que está do meu lado aqui, mostrando cada uma das features. Primeiro, a prisão. Já fiz um vídeo sobre a prisão, vou deixar aqui nos cards também, que foi bem legal, tentando escapar da prisão e no final não deu muito certo não. Mas se você estiver curioso, você vai lá e dá uma olhada no vídeo de eu tentando escapar da prisão no Star Citizen. E adicionaram meio que um sistema de lei novo junto com essa prisão. Então, se você, por exemplo, você ficou criminoso e são cinco níveis de criminoso, nível 1, 2, 3, 4 e 5. Se você está criminoso, por exemplo, nível 5, você vai ficar lá umas 12 horas na prisão. Mas se você está só ali, nível 2, fez só uma coisinha besta, sei lá, bateu em outra nave e tal, aí você vai ficar alguns minutinhos só na prisão. A prisão, primeiro, varia o tempo que você fica com ela de acordo com a quantidade de crimes que você cometeu dentro do jogo. Aí lá você pode minerar para tentar sair de lá, ou você pode tentar fugir, ou você espera esse tempo passar. A mineração vai diminuindo esse tempo. É como se você comprasse a sua liberdade ali. Você meio que faz um trabalho escravo e vai diminuindo ali a sua pena à medida que você vai minerando e entregando aquilo ali para os agentes da prisão. E eu achei que foi uma adição muito massa no game, porque isso diminui muito aquela galera que ficava fazendo pecar e ficava fazendo sacanagem com os outros players. Quando, por exemplo, não tinha nenhum sistema desse aqui, o pessoal ficava, fazia tipo um ataque kamikaze quando você estava docando em uma estação. Aí ele se explodia e explodia você junto e não acontecia nada, né? O cara só renascia ali na cidade, tudo bem. Agora não, se ele fizer uma parada dessa, ele vai renascer em Cana. Outra adição foi New Babbage, que é a nova cidade, a cidade de Microtech. Vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo que a gente fez sobre essa cidade também. Ficou bem legal, mostrei a cidade praticamente inteira, acho que não deixei passar nada ali. E dá para você ter uma boa noção de como que é essa nova cidade. Eu não vou falar muito dela aqui não, só que sim, que é uma cidade, na minha opinião, foi a cidade mais bonita que a gente tem no sistema atual, que é o sistema estelar Stanton. E assim, a cidade que eu gostaria de fazer a minha base ou comprar terrenos seria lá, seria Microtech. Adicionaram também mais três luas que são as luas que contornam o planeta Microtech, que é onde fica a cidade New Babbage. Eu já dei uma passada lá bem rápido para ver como é que está, curti bastante o ambiente. Ainda tem poucos pontos de interesse nas luas, eu acredito que eles vão colocar mais, colocar algumas missões ali para você ir em uma lua ou em outra, mas isso daí depois, mais para frente, a gente pode fazer uma exploração e tudo mais, dar uma olhada não só nessas luas, mas em todas as luas do sistema Stanton. Outra adição que eu achei que foi assim, muito massa, muito boa, que é a questão de você customizar a arma na sua mão. Porque antes você tinha que entrar no menu, aí você vai lá e muda as coisas e tal. Agora não, na sua mão você clica lá em customizar, ele já vai virar arma aqui estilo Crysis. Se você jogou Crysis, você sabe como é. Vai virar aqui e você coloca lá um silenciador, coloca uma mira ótica e tal. Ficou muito bom, ficou muito massa esse sistema de customização de armas. Além disso tudo, adicionaram a missão nova, aquela missão para libertar o prisioneiro, que está aqui no card aqui em cima, em que basicamente é parecido com aquele filme Con Air, né? Con Air, separado. Se você nunca viu esse filme, é um filme legal, vale a pena ver com o Nicolas Cage e tal, tanto que Nathan Vinell coloquei o Nicolas Cage justamente por causa desse filme, né? Entendedores entenderão. E foi uma missão muito bacana, tá? Se você não viu o vídeo, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre essa missão, que ficou bem massa, bem dinâmica, tem a tensão de você ficar procurado e pode chegar um player lá te caçando. Se um das seguranças te matarem ali, você vai para a cadeia direto. Então, se é uma missão que paga relativamente bem, como eu disse, eu acho que tinha que pagar melhor. Mas, assim, quem gosta de um desafio, é uma excelente missão, ficou muito massa. Quanto às novas naves, nessa build a gente não teve muita novidade, a gente só teve uma nave nova, que eles já tinham vendido antes como um conceito, mas agora ela está no game, dá para você pegar ela, que é a Prowler. Uma nave dropship, que é para ela chegar ali no meio da batalha e deixar os soldados em segurança. E é alienígena, ela tem umas tecnologias alienígenas, tanto que ela não tem, ela não tem um vidro ali na frente, né? Ela tem, ela é toda blindada e a parte de dentro dela, você pilotando ela, você, tipo, abre como se você abrisse uma tela, né? Como se ela tivesse, sei lá, uma tela de LED ali para você enxergar o lado de fora. Ficou muito massa essa nave. Em breve, vou fazer um vídeo aí só sobre essa nave. E agora a parte que eu achei que ficou, a parte mais, mais ou menos, sabe? Que eles colocaram nessa build, que é a parte do survival. É uma adição muito legal, eu achei bacana, só que ainda tem que melhorar bastante a questão da implementação disso daí, do balanceamento e tudo mais. Então você tem, você vai sentir calor, vai sentir frio, vai sentir sede e vai sentir fome. Então ainda tem muito, tem muito bugzinho na questão de quando você está tomando água ou na hora que você vai comprar ali algo para você comer, dar um delay que ninguém entende o que que é. Enfim, eles têm que melhorar bastante aí a implementação disso daí. Quando você vai pegar o que você guardou, aí você não consegue pôr de volta, você abre a garrafa, enfim. Está cheio de coisinha mais ou menos, sabe? Que você vê que precisa de ajuste, porém, eu acho que foi sim uma adição bacana. E aí vem a pergunta, se eu recomendo ou não essa build 3.9? Eu recomendo sim, tá? Eu jogo Star Citizen desde a versão 2.4, mais ou menos, se eu não me engano é 2.4 mesmo. E eu já joguei muitas builds do Star Citizen. E essa é uma das melhores, tá? Levando em consideração o tanto de conteúdo que ela tem, para a quantidade de bugs que ela tem, de problemas que ela tem, eu acho que é uma versão muito boa, tá? Então, se você está a fim de jogar, entrar no acesso antecipado do Star Citizen para jogar essa 3.9, eu recomendo essa build. Claro, desde que você tenha aí um PC que consiga rodar esse jogo, né? Que não é um game leve, é um game bem pesado que exige muito da sua máquina. Bom, e é isso. Não esquece de comentar aí embaixo o que você achou dessas mudanças e responde aí, qual você gostou mais. E se você curtir esse vídeo, não esquece de clicar em gostei também, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!